Vocês falam, Beca, filma mais a sua rotina, a gente quer te acompanhar, isso aqui é o que eu faço 50% do meu tempo, os outros 50% eu tô na academia, me orgulho disso? Não, não me orgulho, por isso que eu comecei a terapia, só que hoje é um dia que eu não fui pra academia e eu acho que eu vou deixar pra ir amanhã, porque hoje seria meu treino de glúteos, que é um treino que eu não gosto de faltar, eu não gosto de fazer meia boca, é o meu dia, o meu momento, é meu treino de glúteos. Só que ontem eu fiquei inventando de tentar rebolar na cozinha e eu acordei com uma dor na lombar hoje, e aí eu não vou conseguir treinar glúteos do jeito que eu gostaria, porque minha lombar tá doendo muito, eu vou descansar hoje, vou ficar em casa hoje é sexta-feira, amanhã eu acordo cedo e aí amanhã eu faço treino que seria pra ser feito hoje, eu me sinto uma grande ameba quando eu faço isso, porque eu literalmente fico na cama, tipo, eu acordei 8h30 da manhã e eu tô na cama desde então, eu não gosto de me sentir assim, inútil, mas eu vou fazer o que também, né? Hoje eu tenho um compromisso, hoje eu tenho um compromisso muito importante, hoje eu tenho que ir buscar o meu NIE, que é a minha residência, meu cartão de residência espanhol, então eu tô muito feliz, e o lugar é um pouco afastado. E eu vou dar uma olhadinha em algumas lojinhas, eu vou fazer umas comprinhas, porque eu mereço. Fica deitado o dia inteiro só procrastina, mas eu mereço. Por enquanto eu ainda vou dar só mais uma procrastinadinha de, tipo, mais 10 minutos e aí depois eu levanto pra começar a fazer as coisas. Eu definitivamente não tenho mais 15 anos, parece sério, o que que eu fiz com a minha lombar? Eu já tava tentando fazer aquela rebolada assim, sabe? Forcei demais, né? Fazer meu almocinho de sempre, as almôndegas, a proteína, a quantidade certinha de macarrão, vou comer menos hoje já que eu não treinei, e os meus legumes do Mercadona, que eu não vivo sem. Ah, e olha o que eu comprei lá também no Mercadona, guiozas de frango, que eu posso tentar fazer, mas agora não, tô com preguiça. Eu acho que é uma afronta às vezes eu ter uma coleção com a Cavaleira, e isso eu acho muito foda. Essa peita é da minha coleção com a Cavaleira, é uma peita de respeito, com uma marca de respeito. Só que como eu tô guapa aqui, toda bela, sensual, e olha a realidade, tipo, é um contraste, expectativa e realidade. Esses dias eu tô sofrendo muito, 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 muito de procrastinação, eu não sei o que tá acontecendo, eu vou colocar a culpa em algum astro, deve ser alguma lua, alguma quadratura de Saturno, eu não faço ideia do que seja acontecendo, eu só sei que eu tô muito procrastinadora. E aí quando você tem muito tempo livre, você pode, não que seja bom, mas você pode procrastinar mais, porque muitas vezes eu acordo e falo, o que eu tenho pra fazer hoje? Eu só tenho que ir pra academia. Eu lembro que quando eu não tinha essa rotina física, eu sempre tive muito tempo livre pra trabalhar com internet, quando eu não tinha essa rotina de ir pra academia, de cuidar da minha alimentação, de querer acordar cedo, eu ficava jogada na cama o dia inteiro, não fazia nada, tipo assim, zero produtividade. Hoje eu ainda consigo ser um pouco mais produtivo, porque eu me forço a levantar, cuidar e tal. Só que aí essa semana eu tô nesse estágio de novo, de ficar só na cama e tipo, falar, o que eu vou fazer, não tenho nada pra fazer. E aí começa a me dar fomo, sabe? Tipo, fear of missing out, porque eu sinto, pô, eu estou morando fora, eu tô realizando um sonho, que foi o meu sonho, assim, nos últimos anos, de chegar aqui e morar aqui. Eu tô realizando tudo no meu apartamento dos sonhos, tô na cidade que eu sempre quis morar. Eu não vou pra festa, eu não vou pra barco, no final de semana eu fico em casa, eu tô tão na minha zona de conforto, mas eu não tô triste, tô super confortável na minha zona de conforto. Só que eu sinto que talvez eu deveria tentar sair dela, um pouco, sair, ver gente e tal. Mas aí eu fico com preguiça, eu não posso ser assim, eu sou taurina, né? Será que é do meu signo? Olha eu, querendo culpar qualquer coisa, menos o fato de que eu deveria ir pra terapia. Mas eu tô indo já pra terapia, então tá tudo bem. Eu peso, tá? Eu peso tudo que eu como. Caralho, cravado, hein? É 90 gramas, amor, é 90 gramas, nem mais nem menos. Então, eu não tô triste de estar assim, pelo contrário, eu tô super de boa, minha paz de espírito tá ótima. Mas, gente, eu fico com preguiça, real, tipo assim, chega sexta-feira à noite. Eu não me importo de sair sozinha não, sabe? Óbvio, eu não vou pra um bar sozinha, até porque eu nem bebo. Vou fazer o que num bar sozinha? De me arrumar pra ir sozinha, ver o que tá rolando na cidade? Eu vou sair pra ver o que tá rolando aonde, eu prefiro ficar na minha casa, fazer meu skincare, fazer meu chá. Ai, tô muito senhora. Eu não sei se alguém se identifica. Às vezes eu conheço um lugar de brunch, um negócio assim. Só que como você conhece pessoas organicamente, você fala com as pessoas... Como que... Eu sou um pouco tímida, eu sou um pouco retraída nessa parte. Na minha academia, na academia é um lugar pra fazer amigos. Só vai senhor, mas tempo a tempo. Eu sei que aos poucos as coisas vão se encaixando. É que a gente tem essa ansiedade, que é tudo pra agora. Só que tá tudo bem, é um processo de adaptação. E o processo de adaptação, ele não acontece em quatro meses. Às vezes ele acontece em um ano e pouco a pouco. Depois que inventaram lavar a franja e não precisar lavar o cabelo, eu nunca mais lavo o cabelo. Quem tem cabelo oleoso vai me entender. Porra, tem que lavar o cabelo todo dia. Enche o saco. Eu vou passar só um corretivo e um blush. Não vou nem passar rima, porque eu tô com preguiça. Só pra não ficar com uma cara de muito destruída, né? O dia que eu fui levar a documentação lá pra aplicar o Nioh, eu tava toda bonitona. Aí o dia que é pra buscar só a capa da Gaica. Esse corretivo aqui é uma bosta. Se bem que eu sou bem sincera pra vocês, eu odiei esse corretivo. Porque eu comprei e tenho que usar. Eu tô com saudade de dizer da moça que faz a minha sobrancelha, né? E desde que eu cheguei aqui, quem tá fazendo sou eu. Tá ficando uma bosta, como a gente pode perceber. Eu vou passar esse blushzinho mais rosinha. Aí depois eu vou passar um blush mais rosa por cima, que é o da Lady Gaga. Como eu vou passar só blush hoje, eu vou arrebentar nesse blush aqui. Eu, como blogueira de maquiagem, estaria falida. Que bom que eu faça a OnlyFans. Eu vou com esse tênis branco e uma jaqueta preta. E é isso. E esse é meu look pra ir lá na PQP buscar. A minha residência quebra! Troquei tudo porque eu não tinha gostado. Então eu vou assim. Eu me sinto uma polypocket usando essa calça. Parece que eu fico mais baixinha do que eu já sou, mas faz parte. Curiosidade. Essa Zara aqui é a maior Zara do mundo. Olha eu aqui, depois que já voltei, já fui buscar meu negócio. E agora eu vou fazer umas comprinhas. Tem esse andar, tem do outro lado e tem mais dois. Esse é o outro lado. Eu nem sei o que eu quero comprar. Eu só sei que eu preciso de roupinhas. E aí a gente vai dar uma voltinha aqui pra ver o que tem de bom. Provador. Ele sai do provador direto nesses caixas automáticos. Você paga tudo aqui já. Vamos lá. Ele lê quantos artigos você tá. E vai pra cabine. Eu filmando na cara dura e na frente da mulher. Mas você lê tudo, aí tem o númerozinho da cabine. Aí você vem pra cabine. Aí lá depois eu vou mostrar, porque agora eu tava cheio de coisa na mão. Olha os preços. R$25,00. É pequenininho. Aí esse vestido aqui. R$29,00. Tem umas coisas mais baratas. Tem esse de brilho, que eu achei tudo. Tem uma parte só de sapato. Tem uma parte que é só de lingerie. Que é tipo, só tem aqui. É umas lingeries muito chiques. É até mais caro, 40 e poucos euros. E tem a parte de maquiagem. Mas pra ser sincera, essa não é... Apesar de ela ser a maior, não é a minha preferida. Obviamente eu não vou levar, porque eu não sei nem aonde eu vou usar isso, né? Mas... Esse aqui tinha potencial. Mas eu não sei porquê. Eu estou me sentindo um grande saco de batata com ele. Ele é de linho. E ele é um shortinho embaixo. Mas o corte dele é estranho. Ele me deixa sem bunda, sem peito, sem cintura. Parece que eu vesti um saco de lixo. De linho. Não, 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 não. Todos, o único que eu gostei foi o coletinho. O coletinho ficou top. O que eu tenho aqui? Só pagar. Olha aqui é só. De sapatos. Não, meu pai só... Ai, esse aqui é bonito. Será que vai ficar bom no meu pezinho? Eu estou precisando de uma sandália. Eu não tenho sandália. Meu pezinho de princesa não cabe. Gente, que vergonha. O pé saindo para os lados. Eu gostei desse daqui, mas ele não é o meu tamanho. Ele tem que ser o maior. Um vestidinho, tipo uma coisa básica. Eu não sei desse negócio aqui. Mas olha, está com esse look. Baixinho, confortável. Gente, eu preciso de um sapatinho bonito, gente. Eu não consigo. E tem isso aqui, ó. Ah, é para cabelo. Zara Hair. Hair spray. Ou mais vermelho. Será que isso aqui é bom? Aí ele é outro de maquiagem. E ele também é maquiagem. Aqui é o segundo andar. Olha lá o sapatinho. Está me perseguindo. Quanto é esse sapatinho? R$29,00. Não está caro. Hum, será? Bom, lá em cima é Homem e Zara Home. Eu não vou subir. Eu vou descer porque eu quero ver outras lojas. E essa é a maior Zara do mundo. Essa aqui é outra loja que eu adoro. Chama Stradivarius. Gente, eu amo essa loja. Sério, é só coisinha de clean girl, ó. É só essa estética. Acho tudo. Cores neutras, eu amo. Não achei nada. Quer dizer, fiquei na dúvida de uma calça. Eu estou querendo uma calça assim, ó. Dessa. Branca. Só que eu não sei. Eu não sei. Se eu não amei, é não, entendeu? E esse daqui é o começo da Gran Via, que é a via principal. Cheia de turista. O que mais tem aqui é turista. Passeando debaixo desse sol quente. Aqui é a Zara. Esse daqui é a Palácia de Espanha. A Zara fica na frente dessa Palácia de Espanha aqui. Isso daqui eu achei o máximo. Nessa loja que chama Ledes. O que você não quer, você embui. Tem uma esteira. Tudo. Olha o que eu comprei. É igual o meu pijama do Bob Esponja, sou a criança do Patrick. Eu fui na Primark comprar a meia. E aí eu achei ele lá. E eu falei, ah, não. Eu não penso duas vezes quando eu vejo alguma coisa do Bob Esponja pra comprar. Principalmente se é pijama. Como vocês perceberam, eu tô meio sem carisma hoje, eu acho, né? Tô feliz porque eu busquei minha residência. Agora eu posso viajar pra fora da Europa. Já posso sair da Europa. Porque aí com essa residência eu posso voltar. O meu documento aqui agora. Qualquer lugar que eu for, amor. Balada, documento. Mostra o meu Nier. Aí eu tô fazendo aqui o meu lanchinho da tarde. Tô meio Whey. Meu Whey de chocolate branco da Dux. Que eu sou apaixonada. Bati com uma madaninha. E agora eu tô fazendo um pãozinho com queijo e ramon. Pra acabar logo com esse ramon que eu comprei na emoção. Vou ter duas aulas de francês diretão. E aí o meu cestou vai sair em casa, vendo bons filmes, dando uma descansada. Descansada do quê? O que eu fiz hoje? Bati perna. E aí eu cansei. Eu me cansei de bater perna. Essa é a parte que eu amo na Espanha. Ramon. Hum, como eu gosto de ramon. Bocadilho de ramon. Tem nada. É só um pão com esse presunto. É tipo um presunto parma. Olha o presunto parma. É ramon. Eu bato queijinho no pão com ramon. Saudável. Não. Nem um pouco. Mas pelo menos é pão integral. Queijo é light. A gente reduz os danos como pode. Fana do teatro. Ah, oui? Quel genre? Bem, tudo, quoi. Les tragédies, les fars. Mon loisir au Suisse é ver à la salle du sport? Oui. Aller à la salle du sport. Aller à la salle du sport. Vou mostrar pra vocês as comprinhas de hoje. Rodei, rodei, rodei e comprei duas blusinhas. Comprei essa blusinha aqui na Lefts. Ela é abertinha aqui, bem verão. E na Zara eu comprei esse coletinho. Porque colete é chique, né? Ele tem uma golinha de... Tá vendo? E atrás ele é assim. E aí ele fica com esse negocinho. Ai, fica lindo. E eu comprei XS. Ele fica bem apertadinho. Fica bem... Puta que pariu. Eu vou usar um body. Buceta dividida. Um cabelo preso. Xereca. E esse é meu look que eu comprei hoje. Aí eu fui na Primark comprar meia. R$3,50. Cinco par de meia. Aí eu achei o pijama do Patrick. E eu não resisti e comprei. E eu tenho um igual do Pop Esponja. É sexta noite. Será que eu furo a dieta? Eu tava muito afim de comer pizza. Eu queria tanto uma pizza. Aí eu tô pensando... E se? É, talvez eu deva furar. Eu mereço. Bom dia, pessoal. Ontem eu pedi a pizza. E eu macetei a pizza inteira sozinha. Em tipo, cinco minutos. Eu só vou macetei conversando com vocês. Porque minha amiga me ligou no FaceTime. E aí a gente ficou hablando. Até duas da manhã. E eu como se não tivesse que acordar cedo pra ir treinar hoje. Porque eu não fui treinar ontem. Mas uma coisa que eu fiquei feliz é que parece que hoje eu acordei com menos preguiça. Agora eu vou aqui fazer o meu mesmo café da manhã de todos os dias. A água da Europa não é a melhor pro cabelo, né? Mas eu ainda não tive nenhum problema. Dizem que é porque eu acabei de chegar. Mas, poxa, já faz quatro meses que eu tô fora do Brasil lavando cabelo com outra água. Eu tô cuidando bastante pra não acontecer nada. Ontem eu fiquei tão feliz de ter ido buscar minha residência. Nossa, passou um monte de coisa na minha cabeça. Tipo assim, é desesperador não fazer planos pra vida. Porque você fica sempre numa ansiedade do tipo, puta que pariu. E agora? Mas também é bom porque você pode se surpreender com coisas que você nunca imaginava. E, gente, faz menos de dois anos da primeira vez que eu vim pra Madrid. Que foi, tipo, agosto de 2022. Que eu vim fazer a Eurotrip. E nem me passava pela cabeça a ideia de ir morar fora no momento. Tipo, não era uma possibilidade pra mim, não. Eu só queria viajar. Como tudo foi, tipo, como a ideia foi amadurecendo na minha cabeça. E como tudo foi acontecendo pra eu vir. E, tipo, menos de dois anos depois, cara. Eu estar de fato aqui, já com a minha residência. Com o meu apartamento, morando. Malhuquice. A melhor parte desse café da manhã pra mim é esse queijinho. Como eu gosto desse queijinho. E sempre que as pessoas me perguntam, tipo, se eu tô me adaptando bem. Se eu tô com saudades. Pra ser muito sincera, tô me adaptando super bem. Não tô com saudades do Brasil. Tenho saudades, assim, dos meus pais, da minha cachorra, dos meus amigos. Eu acho que é porque eu morei muito tempo sozinha já. Eu tô super acostumada a ficar sozinha. A fazer tudo sozinha. E eu mudei pra cá também numa fase da minha vida. Que eu já não tava no Brasil saindo muito. Indo pra festa, indo pra bar, indo pra sei lá o que. Eu já tava numa fase que a minha vida social também tava bem recusa. Então, é... não me faz muita falta. Apesar de eu falar inglês e espanhol, dá um pouco de preguiça. De, tipo, assim, você saber que você vai ter que conhecer outra pessoa. Tipo, sair pra conhecer uma pessoa e ainda ter que botar a cabeça pra trabalhar numa outra língua. Eu acho que eu ando muito preguiçosa, né? Como vocês puderam perceber. Uma grande preguiçosa de tudo. De sair, de conversar, de ver gente. Eu descobri o esquema do clube de aqui em Madrid. Porque aqui em Madrid tem também. Na Espanha inteira eu acho que tem. Mas na Espanha, tipo assim, não é legalizado. Mas tem uma brecha na lei. Estou fumando de novo? Não. Mas é aquilo. Às vezes, uma vez ou outra, vem algum amigo que quer. E aí, tipo, é bom você ter contato. E eu penso também. O clube pode ser um bom lugar pra conhecer a gente. Por que não? Aí eu vou lá ver qual que é desse clube hoje. A gente foi lá no clube. Aí a gente foi jantar. Aí eu cheguei em casa e falei. Puta, eu queria tanto uma coquinha zero. Eu queria tanto uma larica. Aí eu saí, tô andando até o mercado. Pra comprar uma lariquinha. Porque bateu. A tia do clube lá quebrou tudo com a gente. Eu falei. Tia, tenho ansiedade. Ela, não, se você tem ansiedade, você tem que filmar essa daqui. Deu lá pra nós. Gente do céu. O próprio apocalipse. Bom dia, gente. Meu Deus do céu. Aquela véia do clube ontem lá quebrou eu, credo. Gente, eu não fumei. Eu não fumei nem um beck inteiro. Eu fumei metade. Metadinho. E eu fiquei maliuga por horas. Pra eu dormir sem nem escovar o... Ai, que nojo. Eu não coloquei meu aparelho. Eu só... Eu só lavei o rosto. Nem skincare eu coloquei. Eu tava tão derrubada. Que eu só fiz assim, ó. E fui com Deus. E bom dia. Ai, o que eu tô pensando? Como eu me arrependi muito de ter saído de casa ontem pra comprar uma barra de chocolate. Eu não deveria ter feito isso. Ai, eu tô pensando em levantar agora. E tem uma aula de spinning na minha academia. Meio dia. Eu tô pensando de ir lá ver qual que é o spinning. E aí é isso. E aí eu quebro. Ó, tô aqui fazendo meu shake. Leite de aveia, zero açúcar, uma banana. Coloquei creatina. E whey de chocolate branco. Esse whey aqui é muito bom. Quando eu for pro Brasil, eu vou botar com os cinco dedos na mala, na moral. Fazer um shakezinho só pra não ir em jejum, né? Pra aula de spinning. Eu nunca fiz spinning na vida. Quer dizer, acho que eu fiz uma vez. Eu, logo depois de ter ido no clube, acordando. Daquele jeito... Acordando. Daquele jeito, inventando de fazer uma aula de spinning. Em jejum, que eu não vou, né? Não vou inventar essa parte de varia de jejum. Ah, esse whey é muito bom, na moral. Bom dia, gente. Eu não fiz absolutamente nada. Não, mentira. Fiz. Honra se fiz ontem. Eu limpei a casa inteira. Aí vocês falam, filma você limpando. Não dá. Eu já fico apocalíptica de fazer faxina. A faxina é uma coisa muito que é trust the process, entendeu? Porque você tem que ter calma. Porque a casa fica virada de ponta cabeça. Mas no final vai ficar tudo arrumadinho. Mas enquanto não fica tudo arrumadinho, está de ponta cabeça. Então ontem eu faxinei a casa inteira. A hora que eu deitei na cama, eu não era ninguém. Eu não tinha força pra fazer nada. Não tinha força nem pra falar. Deitei. Abri meu TikTok. E ali eu fiquei até hoje de manhã. E agora eu tô tomando meu cafezinho. Hum, cafezinho, não tá vendo? É isso, gente. Com essa eu me despeço desse vlog. Não ficou sem pé nem cabeça. É pra vocês sentirem a energia caótica que eu sou. Meus divertidamente entram em colapso. Mas ó, eu já tô muito melhor. Eu comecei esse vlog na sexta, eu tava totalmente apocalipse. Hoje é segunda. E eu já tô mais melhor. Já tô mais comunicativa. Já tô mais animada. Procrastinando. Já tô começando a dar uma diminuição. Mas é que eu lavei a casa, gente. Nossa, lavei roupa. Fiz tudo. Aí eu fico assim, tipo, tô começando a semana com a minha casa nos trinques organizada. Então vai dar tudo certo essa semana. Nada pode me tirar do eixo. Gente, um super beijo no coração de todas. Até o próximo vídeo. Muito obrigada pra todo mundo que tá acompanhando o canal. O canal está voltando a ser movimentado. Tô vendo a galera gostando dos vídeos. Fico muito, muito, muito feliz. Muito agradecida. O intuito de ter voltado nesse canal foi pra me conectar com vocês de novo. Ver que isso tá dando certo. Me deixa super feliz. Beijo. Tchau.